Salve, salve, galera! Felipe Guizoli aqui. Vamos dar sequência, vamos retomar aí agora a resolução da nossa prova de Física do ITA de 2014. Agora as questões dissertativas, a parte aberta da prova. Demorou? Então vamos lá, vamos começar da questão 21. Foi até uma questão bem tranquilinha, beleza? Talvez uma das mais fáceis aí da prova. O aluno só não podia assustar, tinha muita expressão, muita coisa, mas era uma questão tranquila. Vamos naquele esquema, então, a gente lê junto e vem aqui discutir. Vamos lá, se liga aí, pessoal. Questão 21. No sistema de unidades atômicas de Hartree, as unidades de carga elétrica, de massa, de comprimento e de tempo, podem ser representadas respectivamente por QA, MA, LA e TA. Neste sistema, a carga elétrica E do próton é igual a 1QA. A massa do elétron, M0, vale 1MA. A constante de Planck reduzida, H cortado, é igual a 1MALA² sobre TA. E a constante de Coulomb K0, né? 1 sobre 4PY0, vale 1MALA³ dividido por QA², TA². Aí ele dá uns dados do SI, ok? E ele pergunta aí, qual que é a medida em metros de um comprimento de 1LA, qual que é a medida em segundos de um tempo de 1TA? Pessoal, o que é isso? É um sistema de unidades diferente, maluco aí, né? Tem esse sistema, sistema gaussiano. A gente fala que a velocidade da luz C é igual a 1. Você pega as constantes que aparecem e unificam elas, né? O G vale 1, a constante de gravitação. Sistemas diferentes aí, ok? Tudo bem. Aí eu só anotei aqui alguns dados que ele deu, ok? Aqui, olha, cortado. Dados do SI. Faltou a carga do elétron, né? Que a gente sabe quase que é de cor 1,6 vezes 10 a menos 19, né? Menos isso, né? Tudo bem. E aqui são as coisas que ele falou, não inventei nada não. Ele fala que o H cortado é exatamente isso. Ele dá essas duas expressões. E as perguntas são essas, o LA e o TA. Então, vamos lá. Bom, aí, pessoal, já fica uma dica aqui para a prova aberta. Agora, as questões são dissertativas. Você tem que exilçar bem esse raciocínio. O que eu faria? Eu escreveria essas duas expressões aqui desse jeito, chamando de 1, chamando de 2, ok? Aí, o que a gente tem que sacar? Bom, eu tenho o H cortado, tenho a massa do elétron, eu não tenho, é o tempo, TA. E aqui aparece o LA, que é o que eu quero. Aqui, mesma coisa, né? Então, vamos tentar isolar esse TA, que a gente não conhece. Então, de 1, eu escreveria essas duas expressões na prova, tá? Então, uma dica para vocês aí. Escreveria aqui, olha, para fazer a letra A. Então, a letra A, escreve, né? Separa. Já que tem a letra A e B, separa. Delimita a letra A, é isso. Fica, deixa organizada a sua prova, né? Então, fica aqui, ó. De 1, da equação 1, se simplesmente vai isolar o TA. Então, troca o TA com o H cortado. Então, quanto que vale esse TA? O TA vai dar MALA quadrado, MALA quadrado, sobre H cortado. Ok. O que a gente vai fazer? Vai tentar enfiar isso aqui, que o TA a gente não conhece ainda. Então, de 1, aí, em 2, se eu jogar isso na equação 2, vai ficar assim, ó, K0, K0, é igual a MA, MA, LA³, LA³, sobre QA², QA², e aqui aparece TA², na verdade, dividindo por TA², que é a mesma questão que eu multiplicar pelo inverso, não é isso? Do quadrado disso. Então, se eu levar isso ao quadrado, vai ficar MA², então eu vou escrever até aqui, né? Aqui a gente não precisa escrever na prova, mas a gente pode colocar direto. Então, eu vou jogar isso daqui aqui. Faz um rascunhozinho, se quiser, porque o espaço da prova é pequeno, né? Faz um rascunhozinho ali e coloca o resultado da operação aqui. O cara tá entendendo o seu raciocínio. Não dá pra conferir em continha por continha que você fez. Se aqui aparecer um resultado errado, ele vai entender que você errou um passo daqui pra cá. Ok? Então, vamos lá. Então, aparece o TA² lá embaixo. Se eu levar esse cara ao quadrado e inverter, vai ficar H cortado ao quadrado. E lá embaixo eu vou ter MA² vezes LA, que já tava ao quadrado. Se eu levar tudo ao quadrado, vai ficar elevado à quarta potência. Não é isso? Então, vamos fazer umas simplificações aí, né? Posso cortar esse MA com o MA que tem aqui. O que é mais? LA³? Corta com esse LA⁴. Então, já apareceu quem eu queria, eu quero isolar o LA, né? Vou jogar ele pra cá. O K₀ dividindo. O LA, então, ele é igual a... Aqui em cima sobrou H cortado ao quadrado. Lá embaixo sobrou QA², a massa do elétron. Então, sobra QA². MA e o K₀. Não é isso? E o K₀. Então, agora dá pra calcular. Não é isso? O comprimento de um LA eu tenho H cortado. Tenho QA, o MA, o caso é show. Mais uma vez aqui. A conta vai ficar chata. Eu já escreveria na tora, assim, ó. Dos dados do enunciado e colocaria o valor do LA. Beleza? Porque o que a gente tem que fazer? Agora é só substituir mesmo. Tem que colocar o H cortado. 1,1 vezes 10⁻³. Só que isso aí tá ao quadrado. Então, é 1,1 vezes 10⁻³²². Aí, lá embaixo. Carga do elétron ao quadrado. Ele deu também. 1,6 vezes 10⁻¹¹¹². Eu esqueci de colocar ali, né? 1,6 vezes 10⁻¹²². Massa do elétron. 9,1 vezes 10⁻¹¹¹¹¹. Vezes 10⁻¹¹¹¹¹¹. Constante. 9 vezes 10⁻¹¹¹¹¹. Então, eu tenho que ter esticais aqui, né? Então, a conta é meio chata aqui. O cara, bicho. Ó, vezes 10⁻¹. Não é isso? Não vai ficar olhando essas continhas que você fez aqui, não. Você desenvolveu, isolou aqui. E pá, pá. Beleza, é isso. Então, aqui é só uma conta. Se no final você colocar o resultado errado, o cara vai entender que você errou uma operação aqui. Vai descontar um ponto seu. Mas, de conta que foi daqui pra cá. O cara realmente não vai ficar olhando continha por continha que você fez, não. Então, aqui você já coloca o valor. Então, o L em A, né? Vai dar, pá. Tanto. Que eu vou olhar aqui. Que eu já fiz essa conta, né? Não vamos fazer, perder tempo fazendo aqui. Essa conta vai dar mais ou menos aí 5,8 vezes 10⁻¹. Então, aproximadamente, tá? 5,8 vezes 10 elevado a menos 11. O quê? Metos, né? Vai cair no SI. Já que esses valores a gente usou todos no SI. Não é isso? Beleza. Então, tá aí, ó. Então, a letra A. Tá aqui, beleza? E a letra B? Letra B, pessoal, entra aqui, ó. Então, ele pede pra calcular quanto que vale 1 TA. Mas 1 TA, olha só. 1 TA, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Eu não posso pegar dessa equaçãozinha aqui, né? Porque massa do elétron eu tenho, da cortada eu tenho, e agora eu tenho o Na. Então, vamos dar um outro nome pra ela. A gente chamou de 1 e 2 isso, né? Chame isso aqui de 3. Porque na letra B você só fala assim, ó. De 3. Então, se você substituir. O que é o TA? O TA é MA, LA quadrado, dividido por H cortado. E aí? Substituir os valores, fazemos uma continha aqui. Então, coloca massa do elétron, 9,1 vezes 10 a menos 31. O LA, calculamos na letra A, né? 5,8 vezes 10 a menos 11. 5,8 vezes 10 a menos 11 ao quadrado. E aí está o quadrado aqui, dividido por H cortado. 1,1 vezes 10 a menos 34. Beleza? 10 a menos 34. De novo, faz essas continhas num canto lá, num rascunho. Não precisa ficar enchendo, poluindo a prova, contando de conta. O cara já entendeu. Ó, o cara montou tudo certinho, beleza. Então, coloca o resultado. Faz a conta. Você vai encontrar aí que isso aí vale mais ou menos 2,8 vezes 10 a menos 17. Beleza? Aproximadamente também. 2,8 vezes 10 a menos 17. O quê? Segundos. Esquece de colocar unidades. Não, hein, cara? Questão aberta, beleza? Então, tá aí. Questão fácil ou difícil essa aí, galera? Tranquilo essa questão, beleza? Não é uma questão difícil. Bom, então, é isso. Concluímos a primeira questão aberta da prova do ITA de 2014. Fique esperto nessas dicas aí. Coloca unidades. Organiza bem esse raciocínio. Não vou ficar falando assim em todas as questões, não, pra não ficar muito maçante. Mas lembra disso. Daqui pra frente aqui, galera, prova dissertativa. Você precisa organizar bem esse raciocínio. Argumentar e deixar claro o que você pensou. Não precisa ficar poluindo com um tanto de conta. Coloca só os passos necessários. Nomeie, numere as coisas pra ficar claro de onde você tá tirando as coisas, né? Quais são as relações que você tá fazendo. Porque é isso que vai importar pra um cara que pega a sua prova e conseguir entender o que você pensou ali. Ok? Então é isso. Muitíssimo obrigado pela atenção. Mais uma vez, a gente continua aí depois nas próximas aulas. Valeu e até a próxima.